Lembra que você pediu pra eu falar contigo hoje? Então olha o que diz em Mateus capítulo 21 e versículo 22. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu sei que a vida pode parecer difícil e que muitas vezes nós enfrentamos desafios e batalhas que nos arrancam o desejo de continuar. Quando você se volta para mim em oração, não é em vão. Eu ouço cada palavra que você sussurra em seu coração e vejo cada lágrima que cai de seus olhos. Não hesite em pedir o que você precisa, pois estou sempre disposto a atender as suas súplicas. Lembre-se de que a fé é a chave que abre as portas da minha graça. Quando você acredita de todo o coração, milagres acontecem. Portanto, não deixe que a dúvida ou o desânimo entrem em seu coração. Confie em mim, pois estou sempre ao seu lado, pronto para responder as suas orações de maneiras que você nem pode imaginar. Eu só quero te lembrar que você tem um pai que não te abandona nos momentos de dificuldade, que não te troca, não te negocia. Hoje ele te pega pela mão e te diz conta para mim o que você precisa. Pede com fé e você vai receber. Mas só se você realmente acredita nisso, comenta. Eu creio aqui nos comentários e manda esse vídeo para alguém que precisa escutar isso hoje. Pede com fé e você vai receber.